o que quem fala é uma droga galera dessa vez aqui vocês mais um vídeo de minecraft p isso aí e galera depois de uma semana seis dias eu não tô enganado sem postar vídeo voltei aqui beleza agora talvez após dois vídeos por dia para recompensar é esse tempo perdido eu posso cinco vejo uma vez um dia só não sei beleza então já deixa o seu like e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo beleza então bora pro vídeo vou ficar na terceira pessoa mesmo vou mostrar aqui que nós vamos apresentar aqui mais um mod mais um átomos do homem-aranha e dá um outro assim na descrição do vídeo beleza então vamos ver aqui embaixo aqui vou pegar que algumas skins aqui ó tem um vendo aqui tem aquele lá do aranha lado espetacular o primeiro uniforme beleza vão pegar só isso aqui por enquanto ó esse aqui que aquele caseiro lá do tom roland beleza agora temos aqui o ok acho bem ó olá ó ó ok hoje e pelo estou aqui com isso aqui ah esse aqui aí isso que é qual outra ó não quer isso aqui não vou tirar isso aqui de novo ó a questão que com outro aqui que é a do ps4 ela ficou bem legal bem top mesmo Agora tem um lá, tem que tirar Tem um aqui também Do Venom aqui galera Olha, ficou muito top Véi, ficou fera demais Olha só que legal, o Venom Nossa galera, deixa muito like no vídeo Que ficou muito fera E no vídeo do criador também Quer saber, eu vou colocar aqui na primeira pessoa Rapidinho aqui Melhor aqui Fazer uma coisa, acho que vai ser melhor Vou tirar aqui o Venom Então, vou pegar aqui O suporte de armaduras Que eu vou colocar aqui todos Pra não precisar ficar atirando toda hora Aqui, achei Beleza Então, vou colocar aqui Vou colocar aqui um monte Ah, vou colocar Ah, vou colocar uns aqui um já Vou colocar aqui do Do aranha de ferro aqui também Lá dos Guerra Infinita Temos aqui então a do Endrogarf lá Que é aquele lá Como é isso que fala? Aquele primeiro uniforme dele Bem simples Aqui temos o Aranha Branca Ok, vamos colocar aqui mais Ok, vamos colocar aqui mais Um monte aqui Ok, estamos então aqui outro Opa Outro aranha de ferro Olha só, bem legal Galera, vamos pegar aqui Vamos pegar aqui os outros Os outros uniformes Armaduras aqui Vem aqui embaixo Beleza, paramos aqui Vamos pegar aqui Temos até a guenha aqui Os A simbionte O porco aranha Vamos ver Beleza Pronto aqui Vamos colocar aí Ah, esse aqui eu não sei qual é também Eita Tô onjo Tô onjo Ah, temos aqui a guenha aranha Ah Temos aqui Parece que é daquele Não sei se é o espetacular Não, acho que é o primeiro lá Só não tô enganado Temos aqui o aranha com a simbionte Ficou bem Nossa, velho Ficou tudo foda, hein Só que legal Temos então também O aranha de ferro de novo Acho que eu peguei Oxe Será que eu peguei Tenho que ir de novo Ah, não sei Ah, vou ter que pegar mais suporte de armadura aqui Aqui, ó, galera Peguei mais Então temos aqui o porco aranha O porco aranha, galera Aqui, ó Ah, não ocupa aqui na armadura Agora temos então aqui pra mim O outro Spider-Man Vamos ver de qual Negócio Esse aqui Deve que Igual É... Não sei Parece que é Do primeiro mesmo Do primeiro mesmo Peraí Será que é a aranha Ou eu achei esse último aí Por causa da aranha Mas ok Bora continuar aqui Beleza, galera É o meu favorito Temos aqui, ó Temos aqui, ó Temos aqui o Nick Fury O Tony Stark Tá com a armadura Só que tá sem armadura Não, só tá com a armadura A polícia A polícia Estão Estão Saudades Beleza Também temos aqui Acho que uns Espaus aqui De uns vilões Aqui Dos vilões do Miranha Aqui, ó Rino aqui Ah, temos aqui o Du É... O Duende Cadê? Peguei o Duende Verde Agora há pouco O Mistério O Veno Do Torquitopos Então Temos então aqui O Duende Verde Ficou bem legal Ele O Dr. Octofé Ficou legal, hein Parece dos Quadrinhos Não tô enganado, galera O Veno E Spalmei 2 O Mistério Aqui temos o O Rino Galera, ficou bem legal Esse mod Que parabéns Ao criador O Entec Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Para os seus amigos Beleza? Valeu Falou Fui Até a próxima Fui Fui Fui